Olá pessoal, nós somos o Asturisco 10, meu nome é Giovanni. Eu sou o Felipe e estamos com mais uma receitinha pra vocês. Essa semana vamos fazer um creme de confeiteiro de aveia vegano. Muito fácil, simples, vai dar uma turbidada nos seus doces por aí. Aproveitando se você está vendo a primeira vez, convidando você a se inscrever. E se você já é um inscrito ou uma inscrita maravilhosa, muito obrigado. A gente já curtiu o vídeo. É uma receita muito baratinha também. Vamos à receita? Os ingredientes são duas xícaras de leite de aveia. Esse daqui tem no canal. Coloca aí Asturisco 10, leite de aveia que já aparece. De 7 a 8 colheres de sopa de açúcar. Você também pode colocar adoçante, também fica muito bom. Aqui pra deixar a receita mais barata, a gente colocou o açúcar demerara. Uma colher de sopa de baunilha. Duas colheres cheias de óleo de coco, no modo líquido. Duas colheres de sopa cheia de amido de milho. E uma colher de sopa de cardamomo. Vamos ao modo de preparo? É muito simples. A gente vai colocando o leite de aveia. A colher de sopa, as duas xícaras, a baunilha, o óleo de coco, o açúcar, depois você experimenta ver se você precisa de mais, o cardamomo, o amido de milho, as duas colheres cheias. E aí é só bater. A gente fez só uns 5 minutinhos batendo, aí só vai colocar aqui, ó, na nossa panela. Enquanto isso, vai curtindo o vídeo aí, gente. Já curte o vídeo e já ajuda a gente se inscrevendo também, quem não for inscrito. Você viu que ficou bem líquido? Agora você vai mexendo até engrossar. Ele engrossa super rápido, viu, ó. Vou fazer já assim, ó. Tá ótimo. É bem essa textura que a gente queria mesmo, ó. Olha que maravilha. Pode desligar. E aí é só você colocar num potinho de vidro. Agora é só você levar pra geladeira. Então essa ficou a consistência, ó. Vai ficar bem durinho. Mas aí você vai bater ela no garfo ou senão você pode ir na batedeira. Olha isso, ó. A gente pega um saquinho, ó, quem tiver manga de confeiteiro, ó, e coloca. Saquinho, ó, corta a pontinha. Tem muffin aí que você faz no canal. E aí você pode rechear sonhos, você pode fazer de tudo, gente, que você pode estar colocando. De um simples muffin. Olha que delícia que ficou. A gente ainda colocou um nibs de cacau. Olha o que você pode fazer. Você pode fazer pra recheio de bolo. Você pode usar esse creme pra tudo. Olha que legal que fica simples e barato. Vamos ao que interessa, né? Experimentar essa delícia. Faço em casa. Vocês vão amar. É um creme de confeiteiro perfeito. Muito obrigado por nós que estão se inscrevendo, nós que curtem e comentam. Se você for já inscrito no canal, clica no sininho pra participar das notificações. Sempre tem novidade pra você ficar sabendo. E compartilha esse vídeo pelo WhatsApp e nas suas redes sociais pra mais gente conhecer o nosso canal. E um beijo no meu coração. Tchau. Até semana que vem. Aguarde até o final do vídeo pra ter mais uma superação de receita. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho